E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês de Jurtigames. Então galera, estamos aqui com mais a gameplay de jogos aleatórios do canal e roda a vinheta! Então galera, estamos aqui com o... com o... é... Heide, acho que é o nome do jogo, tá ok? Eu já entrei no jogo aqui pra poder dar uma configuração básica, tipo tirar um pouco a música que tava muito alto. E fazer meu perfil, tá beleza? Meu personagem é esse aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver com o mouse, acho que não aparece o mouse aqui na tela pra vocês. Eu já escolhi minha moto também, essa azulzinha que tá aparecendo na tela. E pessoal, antes de começar o jogo, é... eu peço pra vocês... pra vocês se inscrevam no canal, tá beleza? Ative o sininho e as notificações. E pra você que já é inscrito no canal, valeu mesmo por ter inscrito no canal. E... e se você ainda não lembrou, ative o sininho, tá ok? E se mesmo com a ativação do sininho você não tiver recebendo meus vídeos... É... desativa o sininho e ativa de novo, tá ok? Porque o YouTube às vezes buga. Então... Vamos lá. Vamos... Tô usando o controle de... Xbox. Vamos lá, pra turnê mundial. Eventos de turnê mundial. Por enquanto, esse campeonato ainda tá aí disponível. Então vamos nesse primeiro aqui. Esse aqui é o... Beleza, vamos lá. Tem uma, duas, três, quatro, cinco corridas, pessoal. Cinco pistas pra correr. Beleza. Então vamos nessa. Essa aqui foi a moto que eu escolhi... Antes de começar o vídeo. E pessoal... É... Dê sugestões aí nos jogos aleatórios, tá beleza? São vídeos todos os dias. Os jogos aleatórios são de quarta e sábado. Beleza? O resto da semana. É só série no canal, tá beleza? Série de Forza e FIFA. No exato momento, tá ok? Mas qualquer jogo que vocês verem aqui no Jogos Aleatórios, falem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma série de qualquer jogo, beleza? Daí eu pego... Ou eu pego uma quarta ou um sábado pra poder fazer a série desse vídeo, desse jogo que vocês escolherem, beleza? Então, o jogo mais votado na fanpage ou aqui no canal mesmo vai ser escolhido pra poder fazer seriado, beleza? Aqui no canal. Então, bora pro jogo! Pessoal, quando você está começando esse jogo, você pega e faz um tutorial, tá ok? Pra poder ter uma noção de como eu queria pilotar uma moto dessa. Então, eu já fiz esse tutorial, tá ok? Ai! Cai. Eu não sei por qual motivo, mas se você frear com o freio de pé aqui no jogo, a tendência é cair. Agora, se você frear com o botão do gatilho, geralmente se o freio do pé é no botão A, no gatilho tem que ser o freio da mão, né? Eu acho que pra uma moto, se você frear com o freio da frente, a tendência é só brecar o freio da frente e escorregar na pista, né? E é tombo. Opinião minha. Eu acho que é assim, não sei. Dizem nos comentários o que vocês acham, se eu tô certo ou errado. Nono colocado. Pessoal, indo ao tutorial do jogo. Se você aperta o, no caso, no Xbox aqui, no controle Xbox, você aperta o Y, ele pega abaixo da cabeça e quando você vai virar ele pega e faz qualquer piloto profissional, mais, sabe? Desce o joelho até o chão, pra poder ter uma virabilidade melhor. Mas aqui não sei se é por causa da qualificação da moto ou pelo jeito que a corrida tá sendo executada, mas esse botão é nulo aqui, tá ok? Não sei se eu tô colocado. E pessoal, eu não mexi na qualidade do... Como se diz, na dificuldade, aliás. Então, eu não sei bem se tá no hard ou no normal, no Waze. Tá na que o jogo mostra padrão. E falando de jogabilidade, o jogo aqui é bem... Não sei se é por causa que eu tô jogando o controle, mas ele é bem suave pessoal. Gostei bastante da jogabilidade. E pela época que esse jogo foi lançado, o gráfico até que tá razoável. Beleza, terceira e última volta. Tô em sexto colocado. Não? É, terceira e última volta. Pessoal, como é de costume, são duas corridas, beleza? Duas voltas. Duas voltas, não. Duas pistas. Já correu uma. É HIDE, galera. Falei o nome errado. Eu pensei que era HIDE, mas é HIDE. Essa é a pronúncia em português, né? Não sei se em inglês é assim. Bom, agora é essa aqui. E pessoal, eu vou ver se eu consigo achar... É... Acho que deve ter uma continuação desse jogo aqui, né? Se tiver, pode ser que na próxima quarta-feira... É... Acho que vai ter mais uma gameplay desse jogo aqui. Mas não desse jogo aqui, da continuação dele, tá ok? Não sei bem certo. Vocês... Vocês que escolhem, tá ok? Pode sim ou pode ser que sim ou pode ser que não. Tomar um cafezinho, que é hora de manhãzinha. É bem provável que esse vídeo vai ser postado após o meio-dia, tá beleza? Não me derrubou, por favor. Cara, tava sentindo vontade de jogar um jogo estilo motorhacer, velho. Opa! Primeirão, hein? Vamos ver se eu consigo segurar. O cara não freia, velho! Eu tive que pôr a moto na frente dele, pra ele poder frear. Tomara que a música não esteja cobrindo minha voz. Vamos lá, são três voltas, eu tô em primeiro. Ai! Por enquanto tava em primeiro, acabei de bater. Vamos ver se eu consigo segurar esse primeiro colocado aqui. Vamos lá, tem que ser hardcore, hein? Pessoal, eu queria agradecer por o Edu 3DX, tá ok? Ele é inscrito meu e amigo meu. Ele que me indicou esse jogo aqui, tá ok? Então, Duzão, é nóis, mano. E se você tiver mais sugestão em redução, manda ver. Não só você, mas como o pessoal que tá assistindo nossos vídeos aqui, e quiser ver mais vídeos aí. Tô na briga aqui em segundo, pro primeiro colocado, hein? Pelo visto eu ganhei. Mas o jogo ainda não tá ganho. Boas voltas, tem que correr três. Tem até que eu esconder uma moto filé, cara. O bagulho tá louco, velho. Pessoal, como eu já disse no início do vídeo. Eu não escolhi a dificuldade, tá beleza? Aquela dificuldade que o jogo escolheu pra mim. Quer dizer, é que o jogo já vem já original. De dificuldade. Eu não escolhi. Eu não escolhi. O que eu vou jogar aqui pra vocês nos jogos aleatórios. É porque eu nunca joguei, tá? Tá beleza? Tá beleza? Tá beleza? Tá beleza? Eu não escolhi, tá beleza. Eu sou o episódio e não escolhi a minha cara. Resolução 1080p, entendeu? A resolução dele tá 1600x900 A do jogo Mas eu vou upar O jogo a 1080p Fazendo assim a qualidade de vídeo tá boa Eu já vi que eu vou jogar o resto da tarde Esse jogo aqui, porque tá muito legal Pra jogar isso aqui Opa, o segundo eu vou colocar tá na minha cola Então eu vou ter que começar a acelerar Ao máximo Bom pessoal, vou ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa o like no vídeo Se você já não deu like no início do vídeo quando eu pedi Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Tá ok? Ativar o sininho As notificações E reativar o sininho Por causa que as vezes o Youtube não manda mesmo O sininho ativado Então, faça isso Como eu falei pra vocês Muito obrigado Tenha um ótimo final de semana Tá ok? Fique com Deus Valeu, falou Até mais galera Fui!